Olá, gente querida, aqui é Artemisa Azevedo. Eu espero que vocês estejam gostando de relembrar a novela Amazônia. Eu também estou revivendo as emoções junto com vocês, porque mesmo que eu tenha escrito a novela faz tantos anos, que alguns detalhes a gente esquece. Então, estou sentindo as mesmas emoções, com certeza que vocês estão sentindo. Fico super feliz, falo, gente, que legal, ai, fulano de tal fez legal, fulano de tal fez assim. Gente, como ela chorou bem, coisa do autor, né? E a gente fica ouvindo tudo. Pena que a novela é tão antiga que tem alguns probleminhas, especialmente no som, né? Mas vocês já sabem disso, eu tenho falado disso para vocês. Bom, gente, eu quero falar também sobre a próxima novela que vem aí, também uma das antigas, tá? Só que eu não vou contar para vocês qual é a novela, não. Vocês vão ter que esperar. Eu só vou dar algumas dicas para ver se vocês estavam ligadinhos mesmo nas novelas, né? Olha só, a próxima novela que eu vou relembrar, né? Que eu já estou aí correndo, editando, já estou revivendo as emoções. Essa novela, ela tem um cast tão legal, gente. Olha só, dessa novela, quem participou foi o nosso querido Célio Antônio Milânio, Paulo Torres, Artemisa Azevedo, Marina Couto, né? A nossa querida Jane de Farias. E também, olha só quem está nesta novela. Vocês vão amar a nossa dupla queridíssima do coração, Márcia Ferreira e Edelson Moura. Isso mesmo, olha, Edelson Moura numa novela. Era difícil agarrar o Edelson e botar ele dentro do estúdio para gravar uma novela, né? Mas eu consegui algumas vezes, eu consegui com muita dificuldade, fazer o Edelson parar para gravar uma novela. E essa novela ele fez com muito carinho, com muita emoção. Gente, eu amei essa novela e eu tenho certeza que vocês vão amar relembrar, né? A Márcia Ferreira também dando seu show, como sempre, né? Márcia é demais. Mas eu não vou dizer, vou ver se vocês, até lá, vocês tentam adivinhar, vocês dão algumas dicas, façam seus comentários. Eu quero saber se vocês estão quentes e adivinham qual é a próxima novela, depois de tanta dica que eu dei aí para vocês. Ah, sabe quem está também na novela? Frank Silva. Isso. Vocês lembram dessa novela? Que tinha Márcia Ferreira, Edelson Moura, Paulo Torres, Artemisa Azevedo, Marina Couto, né? O nosso querido Célio Antônio Milânio. Gente, olha, foi demais. Vamos ver se vocês adivinham. Mas enquanto ela não chega, vem aí mais um capítulo de Amazônia. Amazônia. Rosa foi levada por João para onde Valdinho estava. Pedro entrou então no hospital. Quando viu Rosa, ela já estava entrando na sala de cirurgia. Rosa entrou na sala e a primeira pessoa que viu foi Edivaldo. E antes que ela tivesse tempo para qualquer reação, ele a abraçou chorando. Os dois estavam assim abraçados, chorando, quando Pedro entrou na sala. Rosa viu Pedro olhando-os, mas não se importou. Afastou-se de Edivaldo e foi para perto de Valdinho. Ele estava deitado ainda na mesa de cirurgia. Estava cercado de fios e aparelhos eletrônicos. Rosa procurou mostrar-se firme. Filhinho, a mamãe está aqui. Logo você vai ficar bom, tá? Pedro e Edivaldo olharam-se constrangidos. Pedro foi até Rosa. Abraçou-a com carinho. Edivaldo e Edna se olharam. Eles se sentiram como dois estranhos. Como dois rejeitados. As condições de Valdinho se estabilizaram. Ele não melhorava, mas também não piorava. A sala de espera e a sala onde Valdinho estava, estavam repletas de parentes e amigos. Edivaldo num canto cercado pela família e Rosa num outro também cercado pela família. Os amigos iam de um ao outro tentando consolá-los. Em meio àquilo tudo, Edna percebera o carinho de Vicente por Tereza. O momento em que Rosa ficou sozinha com Valdinho, Edna entrou no quarto. Valdinho dormia e Rosa olhava-o com desespero. Rosa, Edna, entra. O Valdinho não melhorou nada. Não, continua na mesma. Sabe, Rosa, o Edivaldo está desesperado. Eu sei. Nem tenho dado atenção a ele. Mas nem pode, né, Rosa? Você tem que ficar com o Valdinho. Mas não se preocupe com o Edivaldo. Nós estamos dando apoio a ele. Mas, Rosa, eu vim conversar com você sobre outra coisa. Pode falar, Edna. Olha, você vai achar estranho o que eu vou dizer pra você. Mas, eu não sei. É que eu sinto necessidade que você saiba, Rosa. Eu acho que você está certa em ficar com o Pedro, sabe? Ele é o homem certo pra você. E tem outra coisa que eu quero que você saiba, Rosa. Eu admiro tanto você. De verdade. Você é uma mulher batalhadora, forte. Eu gostaria de ser como você, Rosa. De ter a sua garra. Engraçado isso, né? Eu nunca pensei que teria coragem de dizer isso a você. Eu já sabia, Edna. Como assim? Eu percebi a sua mudança. O respeito que você passou a ter por mim quando eu comecei a trabalhar. Você, mesmo sem querer, passou a me tratar com respeito. Olha, Rosa, eu quero que você me desculpe por tudo que eu fiz a você, tá? Eu sei que eu fui má. Não, Edna. Você estava revoltada. E agora eu entendo isso. O tanto que eu estou revoltada agora com Edivaldo, você já estava. Não esqueço o que você disse no dia em que chegamos à sua casa. Você disse... Você passa tanto tempo sem dar notícias, Edivaldo. E quando aparece é com mulher e filho. Hoje eu entendo o que você sentiu naquele momento. Ele fez com você o mesmo que fez comigo. Sumiu, não deu notícias. E quando voltou, já voltou casado. Trazendo mulher e filho para vocês sustentarem. Ainda mais com aquela ideia boba de que a mulher dele não podia trabalhar. Você tinha mesmo que ficar revoltada, Edna. Você sustentava a família praticamente sozinha. Edivaldo só trouxe problemas para você. Mas como ele é seu irmão, você não podia fazer como eu. Simplesmente sair da vida dele. Então você se revoltou contra nós. Talvez até pensando que eu o impedia de mandar notícias para a família. E eu sou culpada disso também. Porque eu, sempre que pude, me comuniquei com a minha família. Mas não me preocupei em saber se o Edivaldo dava notícias para a família dele. Mas eu não percebi isso logo, não. Só depois de passar pelo mesmo. Mas você mudou comigo. Eu senti. Você entendeu que eu não era totalmente culpada de tudo. Você mudou, Edna. Agora ainda mais. Agora que você viesse falar tudo isso para mim, eu não esperava. Pois, Rosa, eu vou te contar por que eu resolvi vir falar com você. Eu tenho muitas amigas, mas eu tenho certeza que nenhuma delas ia compreender o que se passa comigo. Sabia que você me entenderia, mesmo sendo amiga da Tereza. Tereza? É, Rosa, Tereza, você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Eu desfazia tanto da Tereza e, no entanto, ela conseguiu me vencer. E me venceu em algo que eu tanto queria, Rosa, o Vicente. E é incrível que eu esteja lhes abafando justo com você, não é? Com você, que deve realmente estar torcendo por ela. Mas isso me machucou muito, Rosa, como eu nunca pensei que poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo que isso me fez sofrer, me fez também aprender algumas coisas. Que não adianta a gente fazer de tudo para conquistar uma pessoa. Quando essa pessoa não gosta da gente, né? Não adianta. E sei lá, Rosa, o sofrimento abriu meu coração. Não entendo como, mas abriu. Isso é natural, Edna. Realmente eu gosto muito da Tereza. E sempre torci para que ela conseguisse ser feliz. Mas nem sabia que ela tinha, afinal, conseguido conquistar o Vicente. É, Rosa, acho que nem ela sabe, mas eu sei. Eu tenho visto o modo como o Vicente tem tratado a Tereza. Agora eu estou tentando convencer o Edvaldo e deixar você e o Pedro em paz. Quero que ele viaje para esquecer. E quero ir com ele, Rosa. Eu estou precisando sair daqui. Vou fazer tudo para conseguir isso, Rosa. Eu te prometo. Obrigada, Edna. E eu desejo realmente que você seja feliz. De verdade. Eu acredito em você, Rosa. Olha, tem outra coisa. Por mais que eu não tenha sabido demonstrar, eu gosto muito do Valdinho. E estou sofrendo por ele. Estou mesmo. E eu sei disso, Edna. Bom, então eu já vou indo, tá, Rosa? Qualquer coisa, manda me chamar. Eu volto à noite. Tá, tudo bem. Vicente estava triste num canto. O que houve? Ah, Edvaldo, eu estava pensando em tudo o que aconteceu. Agora já nem sei o que digo a Tereza. Diga o que você ia dizer. Que você vai ficar aqui, trabalhando na minha academia. Você ainda pensa nisso? É claro, Vicente. Independente do que possa acontecer, este é um bom negócio. Vicente foi até a casa de Tereza. Oi, Vicente. Puxa, que virada, hein? Quanto tempo você vai ficar engessada? De início, um mês. Depois eles vão ver se precisa ficar mais tempo. Ah, eu espero que não. Eu estou morrendo de vontade de tomar um sorvete. Tereza, no domingo eu tinha algo interessante para lhe dizer. Mas diga agora, Vicente. É o que eu vou fazer. Eu ia lhe contar uma novidade. É? Que novidade? Eu arrumei um emprego aqui. É mesmo? Mas como? Bem, o Edvaldo vai montar uma academia de judô. E eu serei o professor. Puxa, que bom. Bom, agora já dá para pensar em levar algo mais a sério, não é? Como assim? Agora a gente já pode namorar, Tereza. Se você quiser, é claro. Tereza ficou em silêncio. E Vicente olhou a indeciso. O que foi? Não gostou do que eu falei? Não, não é isso. É que... Eu não esperava. Como não? Você não tinha percebido que eu gosto de você? Ah, não sei. Não tinha certeza. Tinha medo de estar confundindo as coisas. Pois você não confundiu nada, Tereza. Eu gosto de você. E aí? Qual é a sua resposta? Amazônia. Novela de Artemisa Azevedo. Neste capítulo...